Você se lembra, você se lembra, o Val dos Teclados Só na manga 38992010062 Eu sempre te chavegava e você não me dava bola Ficava-me esnobando de love, love na escola Eu não ia à escola para aprender a lição Só ia pra te ver e conquistar seu coração Mas você foi Embora e me deixou Um estudante E que sempre te amou Você se lembra Você se lembra Depois que terminou o nosso colegial Eu ia até a escola, primeiro e segundo grau Na universidade e pós-graduação Eu não tinha desistido de ganhar seu coração Mas você foi Mas você foi Ok galera bonita Vem comigo novamente Inventando o swingão Só na manhã Vem Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se Val dos Teclados É doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se meu dinheiro no cartão Eu compro o amor dela Val dos Teclados Só na manhã 399-992-1007 Peixe pra ela me amar Mas ela nunca me amou Perdi pra ela deixar Mas ela nunca deixou E agora pra ficar comigo Vou te dar um partido, vai ter que mudar Mas meu coração é bandido Rapariguero vindo, não pretendo mudar Por quê? Ela é rapariga de morrer Mas fazer o quê? Se volta os teclados, é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que esse meu amigo Júnior Compro o amor dela Perdi pra ela me amar Mas ela nunca me amou Perdi pra ela deixar Mas ela nunca deixou E agora pra ficar comigo Vou te dar um partido, vai ter que mudar Mas meu coração é bandido Rapariguero vindo, não pretendo mudar Vem! Ela é rapariga de morrer Mas fazer o quê? Se volta os teclados, é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o quê? Se meu amigo Fernando Compro o amor dela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o quê? Se DJ Lucas, é doido por ela Ela é rapariga de morrer Ela é rapariga de morrer Mas fazer o quê? Se meu dinheiro no cartão Eu compro o amor dela Será? Chorna! É demais! Maravilha! Alô, o outro paraíso? Tá, 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 tá! Lá na bateria Entra no swing, tá gostoso a pisadinha Tá, 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 tá! Lá na bateria Entra no swing, tá gostoso a pisadinha Qual os teclados? Sol na mão Me dá seu coração Eu amo só você Vamos dar uma voltinha Pra depois fazer bebê Me dá seu coração Eu amo só você Vamos dar uma voltinha Pra depois fazer bebê E a americana já bebeu Deixa ela pra lá Pra que bebê Fazer bebê Essa onda agora é paquera E a americana já bebeu Deixa ela pra lá Pra que bebê Fazer bebê Essa onda agora é paquera É pra você meu amigo O Austin Paraíso Curte muito essa letra Me dá seu coração Eu amo só você Vamos dar uma voltinha Pra depois fazer bebê Me dá seu coração Eu amo só você Vamos dar uma voltinha Pra depois fazer bebê E a americana já bebeu Deixa ela pra lá Pra que bebê Fazer bebê Essa onda agora é paquera E a americana já bebeu Deixa ela pra lá Pra que bebê Fazer bebê Essa onda agora é paquera 38-9920-0062 Sol na manga Falta os teclados Sol na manga Olha quem é hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer do preconceito dos mané Eu hoje vou sair Fazer zoeira Vou beber na noite inteira Vou dormir no camarão Olha quem é hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer do preconceito dos mané Eu hoje vou sair Fazer zoeira Vou beber na noite inteira Vou dormir no cabaré Tem um doidinho Dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado Só ele é o blá 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 Ganha com medo Por favor segura as malas Que eu já tô jogando A corda pra poder te arrastar Aí o couro com a asa Cresce o bicho pega Eu vou mostrar pra esse doidinho Quem manda nessa bodega Aí o couro com a asa Cresce o bicho pega Eu mostro por trouxinha Quem manda nessa bodega Olha o tirinho Olha o tirinho É Pocotó É Pocotó Olha o tirinho Olha o tirinho É Pocotó É Pocotó Olha o que é hoje Que eu vou encher a cara Pra esquecer do preconceito Dos mandãs Eu hoje vou sair Beber zoeira Vou curtir a noite inteira Vou dormir no cabaré Fala que é hoje Que eu vou encher a cara Pra esquecer do preconceito Dos mandãs Eu hoje vou sair Fazer zoeira Vou beber a noite inteira Vou dormir no cabaré Tem um doidinho Dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado Que só ele é blá 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 Ganha com medo Por favor segura as malas Que eu já tô jogando A corda pra poder te arrastar Aí o couro com a asa Cresce o bicho pega Eu vou mostrar pra esse doidinho Quem manda nessa bodega Aí o couro com a asa Cresce o bicho pega Eu mostro pro trouxinho Quem manda nessa bodega Olha o tirinho Olha o tirinho É pocotó É pocotó Olha o tirinho Olha o tirinho É pocotó Olha o tirinho Olha o tirinho É pocotó Olha o tirinho Val dos Teclados Sol na manha Val dos Teclados Sol na manha Tente dar o cano, só você que é cano, só você que eu amo Como é que eu posso? Tente dar o cano, só você que é cano, só você que eu amo Meu telefone nem tocou, e você nem me ligou Falando que me amava e que me esperava, e eu só dei marcada Falando que me amava e que me esperava, e eu só dei marcada Como é que eu posso? Tente dar o cano, só você que eu quero, só você que eu amo Como é que eu posso? Tente dar o cano, só você que eu quero, só você que eu amo Meu telefone nem tocou, e você nem me ligou Falando que me amava e que me esperava, e eu só dei marcada Falando que me amava e que me ligou, e eu só dei marcada Como é que eu posso? Tente dar o cano, só você que eu quero, só você que eu amo Como é que eu posso? Tente dar o cano, só você que eu quero, só você que eu amo Como é que o poço? Tente dar o cano, só você que eu quero, só você que eu amo Como é que o poço? Tente dar o cano, só você que eu quero, só você que eu amo Uh! Maravilha! Tá lindo! 9-9-7-4-0-27-18 Só na manha Val dos teclados Só na manha Ao vivo Não sofri não É complicado, ó Vem comigo Olha quanto tempo ainda se você calar, doutor seu chaveiro E eu fui ocupado de uma coisa difícil, vou te amar demais Olha quanto tempo ainda estou uma boa, mas eu percebi que você ri à toa Entre seus amigos sempre me trocava, amor Cair no fundo do poço, mas eu dei a volta, amor Hoje é você quem chora e eu respondo assim Olha, amor, eu queria voltar pra mim, mas confesso que não, que não, que não, amanhã talvez Olha, amor, eu queria voltar pra mim, mas confesso que não, que não, que não, amanhã talvez Olha, amor, eu queria pedir perdão, mas de todo meu coração, eu não peguei aqui 31-9-9-2-0-0-0-6-2 9-9-7-4-0-27-18 Só na manha Val dos teclados Só na manha Ok moçada bonita, olha as coisas melhorando Amém Vem comigo, só na manha Olha as coisas melhorando, meu negócio também Montei em minha casa, só um salve de mulher, dinheiro não é mais problema, sai, tá rolando Anda de carro importado, já não ando mais a pé Olha as coisas melhorando, meu negócio também Vem comigo, só na manha Mandei em minha casa, só um salve de mulher, dinheiro não é mais problema, sai, tá rolando Anda de carro importado, já não ando mais a pé Vendo mulher por quilo, vendo mulher por grama Ainda dois de brinde, uma lata de cana Mulher é meu prato, fez foi o que me enriqueceu Porque tem mais saúde, quem bota a carne sou eu e os repórteres da cidade Fica minha sede alta, só na manha Fica minha sede alta, por causa da novidade que tá se espalhosa Tem gente de todo canto, só não entra quem quiser Para conhecer, mas tanto salve de mulher Vendo mulher por quilo, vendo mulher por grama Ainda dois de brinde, uma lata de cana Mulher é meu prato, fez foi o que me enriqueceu Porque tem mais saúde, quem bota a carne sou eu e os repórteres da cidade Fica minha sede alta, por causa da novidade que tá se espalhosa Tem gente de todo canto, só não entra quem quiser Para conhecer, mas tanto salve de mulher Só na manha Val dos teclados Ok moçada, essa é pra galera de peso Val e seus teclados, vem! Só na manha Sou camelô, sou do mercado e por mal Com minha guia sou, bom profissional Sou bom rapaz, só não tenho tradição Quanto a partida sou, de boa família Olha doutor, podemos rever a situação Parem a polícia, ela não é a solução Não sou ninguém, nem tem pra quem apelar Só tem o meu bem, que também não é ninguém Mas quando a polícia cai em cima de mim Até parece que sou pera Até parece, até parece Até parece, até parece Olha doutor, podemos rever a situação Pare a polícia, ela não é a solução Pare a polícia, ela não é a solução Até parece, até parece Até parece, até parece Só na manha Só na manha Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Foi no abraço que ou não Foi nesse beijo que aconteceu Foi no abraço que aconteceu Menina bacana que rola Engana na cama, me namora Eia Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola Engana na cama, me namora Eia E me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor, vem me namorar, girl Tô perdido de amor, vem me namorar, zé 32 9920 0062 99740 2718 Preciso segurar essa onda que quer me afogar Preciso segurar essa onda que quer me afogar Foi no braço que a morena me deu, foi nesse abraço que me aconteceu Foi nesse beijo que me aconteceu, menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor, vem me namora, girl Tô perdido de amor, vem me namora, zé Valeu! Sol na manha Vai pegar gelo babão, vai pegar gelo babão Respeita a autoridade aqui quem manda é o patrão Vai pegar gelo babão, vai pegar gelo babão Respeita a autoridade aqui quem manda é o patrão Hã, ao vivo! Parou, o padrãozinho chegou Vou arrumar uma mesa ali na frente pro senhor Garçom pede uísque, Red Bull bem à vontade Hoje eu tô na festa pode se vir à vontade Ô padrãozinho se quiser pode beber Hoje eu tô na festa e vim aqui pra lhe servir Servir, vem! Vai pegar gelo babão, vai pegar gelo babão Respeita a autoridade aqui quem manda é o patrão Respeita a autoridade aqui quem manda é o patrão Parou, o padrãozinho chegou Vou arrumar uma mesa ali na frente pro senhor Garçom pede uísque, Red Bull bem à vontade Hoje eu tô na festa pode se vir à vontade Ô padrãozinho se quiser pode beber Hoje eu tô na festa e vim aqui pra lhe servir Servir, servir! Vai pegar gelo babão, vai pegar gelo babão Respeita a autoridade aqui quem manda é o patrão Vai pegar gelo babão, vai pegar gelo babão Respeita a autoridade aqui quem manda é o patrão Vai pegar gelo babão, vai pegar gelo babão Respeita a autoridade aqui quem manda é o patrão Vai pegar gelo babão, vai pegar gelo babão Respeita a autoridade aqui quem manda é o patrão Ao vivo, maravilha! Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas estou te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dá rabo de ouro e canto de paredes Caiu na minha rede, quero amar você A gente não namora, mas estou te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dá rabo de ouro e canto de paredes Caiu na minha rede, quero amar você Tô de love, love com você Meu amor, eu quero amar você Tô de longe, longe com você Meu amor, eu quero amar você A gente não namora, mas estou te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Toda rabo de olho e canto de paredes Saiu na minha rede, quero amar você A gente não namora, mas estou te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Toda rabo de olho e canto de paredes Saiu na minha rede, quero amar você Tô de longe, longe com você Meu amor, eu quero amar você Tô de longe, longe com você Meu amor, eu quero amar você Maravilha! Tô de longe Obrigado.